O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a realização de nove concursos de prefeituras do interior. Cinco empresas responsáveis pelas provas estão sendo acusadas de fraudes. O TCE quer saber qual é o envolvimento das prefeituras. Até os auditores do Tribunal de Contas se surpreenderam com os indícios grosseiros de fraudes. Mais de uma empresa familiar participando da mesma licitação para poder garantir que ganhe uma das empresas da família. Elas têm trocado ser NPJ de uma no nome de outra, quando participam da licitação, papel tembrado de uma no nome da outra empresa. A situação de empresa recentemente constituída, já participando, organizando concurso. Cinco empresas estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas, acusadas de fraudar licitações para realizar concursos públicos. São elas, Comédia, Consultoria e Assessoria Medeiros Limitada, Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento e Estudo Educacional e Cultural, Select, Consultoria e Assessoria Limitada, JS, Assessoria e JF dos Santos, Consultoria e MGS, Serviços e Assessoria Limitada. É uma salda estruturada para dirigir os concursos públicos no sentido que a gente ainda está descobrindo qual será. O Tribunal de Contas encaminhou um ofício a todas as prefeituras de Pernambuco, determinando que elas não realizem concursos com essas cinco empresas sob suspeita, até que a investigação seja concluída. O Tribunal alertou que os concursos poderão ser cancelados, e os candidatos aprovados poderão ser afastados compulsoriamente, caso se comprove a fraude na contratação dessas empresas. Os conselheiros suspenderam a realização de nove concursos que já estavam marcados nos municípios de Altinho, Ribeirão, Gameleira, Jaqueira, Água Preta, São José da Coroa Grande, Catende, Sirinhaém e Joaquim Nabuco. O envolvimento das prefeituras também será investigado. Os responsáveis poderão responder criminalmente. Há uma quadrilha, vamos dizer assim, que está trabalhando concurso público nas prefeituras. A investigação nós vamos aprofundar para ver se realmente há convivência. Tem concurso, inclusive, que teve gente analfabeta que passou. Há indícios de improbidade. Ainda de acordo com o TCE, as investigações seguem junto com o Ministério Público. Um dos processos já deve ser julgado semana que vem. A empresa Comédia informou que desconhece qualquer irregularidade e que ainda não foi notificada. A Asper Assessoria disse que atua há mais de 10 anos no mercado e que nunca teve um concurso anulado. Nenhum responsável pelas empresas Select, MGF e Impedec foi localizado para falar sobre o assunto. A Prefeitura de Água Preta informou que ainda não foi comunicada da anulação do concurso. A de Altinho disse que já cancelou o concurso suspeito de irregularidade. A Prefeitura de Ribeirão disse que ainda não foi notificada. Procuramos ouvir as prefeituras de Gameleira, Joaquina Buco, Jaqueira, São José da Coroa Grande, Capem de Sirinhaim e não conseguimos contato.